Olá eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de like BR e bom pessoal que eu trago para vocês o vídeo sobre o creio eu que é o quinto pagamento do YouTube essa imagem aqui mostra o saldo inicial que eu tinha 112,3 ou seja 112 dólares e 13 centos né E aí e foi feito um pagamento que é automatizado né E aí minha conta de bancagem já tava cadastrada como sempre eu uso o Banco Inter Oi e aí eles cobram também uma sabe uma taxa de imposto lá dos grandes do YouTube cobraram 17 centos de dólar E aí é isso depois de descontar essa taxa aí eles fizeram uma transferência e no próximo dia útil vou abrir aqui minha conta do Banco Inter e já volto com vocês e bom pessoal aqui tá minha conta do Banco Inter eu vou aqui na opção de notificações e no dia 22 de agosto e confirmaram que arremessa lá de dólar já foi recebida né o câmbio lá e eu fiz lá para o dia 22 de agosto a tarde ok 3 horas e 1 minuto o câmbio e vou mostrar mais o câmbio e aqui embaixo vai aparecer a transferência internacional e 111,96 dólar e 111,96 dólares do Google eu vou mostrar mais detalhes e aqui está pessoal o valor total recebido 111,96 dólares a taxa de cotação lá do dólar tava em 5 reais e 56 o spread de 1,25 por cento né a gente tem que ganhar uma parte também né não é 100 por cento assim que o que fica para você ter uma taxinha né mesmo que não tem uma taxa alta e pelo menos tem que ter uma taxinha para o banco né ou para quem tá convertendo para e eles ganharam e eles ganharam deles também né bom pessoal eu volto com vocês e continuando então e a cotação descontando no spread né a taxinha ali conversão né ó é a diferença spread a diferença entre o valor que a instituição financeira ou casa de campo paga pela compra da moeda estrangeira e o valor que recebe por essa mesma moeda no momento da venda ou empréstimo dessa quantia bom então a cotação ficou em 5 e 49 né quase 5,50 a cotação real da conversão e aí o valor da operação ficou em 615 e 59 e o f taxa o adicional não teve o valor efetivo total representa o custo de uma operação de câmbio em reais por moeda estrangeira incluindo a taxa de câmbio as taxas as tarifas e tributos incidentes sobre essa operação bom então aí no caso eu recebi realmente os seiscentos e quinze e cinquenta e nove e pessoal é isso e a remessa recebida com sucesso e é isso pessoal foi convertido pelo banco inter e se não foi a menor taxa foi uma das melhores taxas bom então eu recomendo eu nunca tive problemas e agradeço pela força de todos aí a operação Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo Fui e aí e aí e aí e aí e aí